Porra, velho, namoroso, tu puto pra um caralho, velho Hoje eu fui tentar pegar o celular da minha tia lá pra gravar a porra do meu vídeo Porque o único dia que eu tinha que gravar essa porra é ter esse quinto Porque eu tô sozinho nesse caralho Mas aí o que aconteceu, ela não foi de emprestar, tudo bem, tá de boa Aí eu peguei a desgraça lá no meu primo, aquela desgraça daquele celular, filha da puta Não tava gravando direito, eu gravava e o vídeo saia todo bugado naquela porra Eu tô fazendo vídeo aqui nessa porra, nessa cana fodida Só pra não ficar sem nesse caralho Mas eu tô puto, sabe que eu tô puto? Eu tentei gravar quatro vezes a desgraça de um vídeo e não deu porra nenhuma Não conseguiria gravar aquela desgraça É amor foda, você tem que fazer uma desgraça e não dá certo Pior que eu quero é que essa desgraça desse canal Não é pra brincar não, desgraça Eu quero essa desgraça desse canal, como trabalho nessa desgraça Mas não dá certo essa desgraça, eu fico puto Porra, pra tomar no cu Para essa desgraça, essa porra dessa câmera tá descarregando Eu peguei ela de última hora pra gravar e descarregar a desgraça do meu ódio Tô com raiva, porra Que ódio Só que me deixa puto, mas ainda esses dias aí eu viajei Deixei a desgraça do meu celular carregando Quando eu volto a desgraça do meu celular, não tá com a porra do meu carregador Deixei uma desgraça, um carregador fundido Com o carro vai ser quase partido Pra mim Que rosa, velho Que rosa Nunca de poder me deixar puto, velho Muitas coisas me deixar puto A vida se eu deixar puto nessa porra Não me dizer Se ele vai ser uma desgraça Eu já tô vendo Esse ano fudido Em 2016, foi uma merda 2015, foi uma merda Vai vir mais um ano fudido nessa porra Eu não tô nem aí Desgraça Desgraça Tomar no cu Que ódio, que ódio Que ódio, minha moral Tô puto Tô puto Se não for desgraça do meu amor Tô puto Tô puto